Quando alvorecer O novo sol brilhar Para sempre esquecerei As minhas lágrimas De um tempo que se foi Pra nunca mais Quando alvorecer Meu novo dia Cantarei uma canção De amor e de paz Para sempre esquecerei As minhas lágrimas De um tempo que se foi Pra nunca mais Aleluia Vai chegar esse dia Esse é do tempo do Pastor José É do tempo do Pastor José É do nosso tempo É do teu tempo Quando sinto minhas forças Se acabando E as minhas lágrimas Começam a rolar Eu me lembro Que pro céu Eu vou cantando E minhas forças Começam se renovar Quando alvorecer Meu novo dia Cantarei uma canção De amor e de paz Para sempre esquecerei As minhas lágrimas De um tempo que se foi Pra nunca mais De um tempo que se foi Pra nunca, nunca mais Pra nunca mais E o meu route Não é, simpapa Não é, simpapa Não é, simpapa Mas não é, simpapa Não é, simpapa Obrigado.